Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda e hoje falando sobre quebra de demanda, como quebrar, como cortar uma demanda feita contra você para quem não me conhece ainda, meu nome é Beto Ângeles, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu que fica em Diadema, São Paulo e peço para você um minutinho da sua atenção, um segundinho da sua atenção para você se inscrever, é aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para receber todas as notificações e também para você deixar o seu like, comentar nesse vídeo e encaminhar esse vídeo para alguma pessoa. Bom, vamos lá para o nosso tema alguns dias atrás eu postei um vídeo falando sobre o que é uma demanda então eu categorizei as demandas em demanda de pessoa encarnada, demanda de desencarnado e autodemanda dentro destas nós temos aqui, na demanda da pessoa encarnada, mais duas subcategorias que é a demanda elemental e a demanda mental e dessas duas subcategorias, lá na elemental a gente ainda tem mais duas subcategorias que são quais? Aquela onde os elementos são ativados contra você e aquela onde os elementos são entregues a uma força negativa para que essa força atue contra você tudo isso você vai encontrar em detalhes lá no outro vídeo falando sobre o que é uma demanda eu vou colocar aqui em cima para você, deve estar por aqui já dá uma olhada aí enfim, com isso dito eu fiz um outro vídeo explicando para você como você deve fazer para descobrir se você está demandado ou não e agora, mais do que justo, vou te ensinar qual é o método para corte dessa demanda algumas coisas podem ser feitas por você mesmo pela própria pessoa demandada outras, nem tanto e eu vou explicar para você como isso se dá e por que tem que ser dessa forma bom, vamos lá primeiro nós vamos entrar na nossa primeira categoria primeira subcategoria e primeira sub-subcategoria ou seja, nós vamos falar da demanda feita por um encarnado com elementos ativados energeticamente então, aquele seu desafeto foi lá acendeu uma vela e pediu que a energia daquela vela te envolvesse para que você quebrasse a perna pois bem você está demandado o elemento utilizado foi uma vela você precisa anular a energia dessa vela e como que você anula a energia dessa vela? com uma energia equivalente e contrária então, se eu tenho aqui a energia de uma vela eu coloco do outro lado, no lado oposto fazendo um pedido de corte eu coloco a energia da outra vela essas energias vão se anular e aí está desativada essa demanda contra você e você fica tranquilo ah, mas o que eu vou dizer nessa vela? eu vou firmar a vela e vou dizer eu peço que a energia dessa vela me envolva completamente anulando qualquer tipo de atuação negativa contra mim amém pronto ela vai ser uma energia anuladora que vai irradiar contra uma energia que está ali com o objetivo de me causar algum prejuízo, algum mal algum dano pronto é simples assim? nem tanto por que não? porque se o seu desafeto acendeu uma vela fica fácil, você acende uma vela mas você não sabe o que o seu desafeto fez pode ser que ele tenha acendido uma vela colocado um copo de marafo e um charuto e aí? você tem que fazer o que? anular com os mesmos elementos uma vela, um copo de marafo e um charuto mas e se o seu desafeto colocou uma vela um copo de marafo, um charuto, um cigarro e uma rosa você percebe como as coisas começam a ficar complicadas? então, por essa razão quando você se sente demandado você tem que procurar os mais variados tipos de elementos para utilizar nessa quebra de demanda ou seja normalmente faz-se uma oferenda para quebrar a demanda peraí mas a oferenda não é ofertada a alguém? e eu não estou fazendo um combate puramente energético? por que eu vou oferendar a alguém? porque este alguém que você vai oferendar é a sua força de esquerda a sua força protetiva a sua força protetora e eles conseguem ver o que foi ativado contra você então, eles conseguem usar de forma adequada os elementos para equilibrar então, para você cortar uma demanda feita com elementos de forma energética basta que você faça uma oferenda para as suas forças de esquerda pedindo que eles atuem identificando quais são os elementos que foram ativados contra você e neutralizando esses elementos para que parem de vibrar contra você como que é a oração para fazer isso? Senhor Exu, Senhora Pombagira que trabalha comigo eu peço suas bênçãos, peço que aceite esses elementos que eu vos dou agora e que através desses elementos você possa localizar os elementos ativados contra mim e caso existam elementos ativados contra mim então, que com vossa força, com vossa poder vós possam neutralizar esses elementos para que eles parem de vibrar contra mim Amém pronto! você entrega os elementos para o Exu, para a Pombagira eles vão utilizar o que for necessário para quebrar isso ah, tá, mas e se eu der alguma coisa e precisar de mais? aí eles vão tentar se comunicar com você através da sua mediunidade ou através de um terreiro que você frequente através do dirigente espiritual ou do guia do dirigente, do guia-chefe da casa eles vão se comunicar com você dizendo, olha, você precisa me dar isso, isso e aquilo e é por isso que às vezes você está lá no terreiro tranquilão e chega um guia do seu lado e fala olha, você precisa fazer uma oferenda para as suas forças você precisa dar uma rosa e uma champanhe para a sua Pombagira você precisa dar um charuto e um marafo lá para o seu Exu por que que ele chega e do nada te fala isso? porque o Exu quer beber e quer fumar? não! ah, vai lá e dá uma farofa para o seu Exu você vai dar essa farofa por quê? o Exu está com fome? não! é porque ele já identificou que tem alguma energia contrária te atrapalhando e o Exu já chegou lá e falou para o Exu da casa meu chefe, olha só eu preciso de uma farofa para quebrar a energia assim, assim, assim ah, ok, eu vou pedir para o seu médium te entregar então e aí ele vem você e fala meu filho, dá uma farofa para o teu Exu aí você vai lá e faz a oferenda é por isso que é pedida essa oferenda e essa oferenda ela serve justamente para quebrar isso e quando esses elementos, eles não são ativados diretamente contra você mas são entregues a uma força negativa o cara vai lá, acende essa vela e fala eu entrego essa vela ao Tranca Ruas para que o Tranca Ruas vá lá e quebre a perna da pessoa quem vai receber isso, como a gente já viu lá na outra no outro vídeo, não é o Tranca Ruas é um obsessor que vai fingir ser o Tranca Ruas e vai pegar essa vela e vai vir quebrar sua perna só que para você eliminar essa ação você tem que trazer ele até perto de você e isso tem que acontecer dentro do terreiro com uma técnica conhecida como transporte essa técnica conhecida como transporte faz com que aquele obsessor seja aproximado de você e um médium entre no seu campo áurico e puxe para ele puxe essa manifestação e aí o obsessor vai se manifestar no médium de forma forçada, de forma obrigatória e o que vai acontecer? vai ter uma conversa com esse obsessor quem mandou você fazer isso? o que ele te pagou? o que ele te deu? depois que esse obsessor for devidamente interrogado e tudo que for necessário for descoberto existem duas possibilidades a primeira delas é o eixo da casa olhar e falar ok, você já me disse tudo o que eu queria agora você vai ser recolhido e encaminhado para um lugar onde você será tratado, reabilitado, neutralizado, transmutado e sairá de lá quando for um espírito positivo essa é a primeira opção a segunda opção é esse cara está mentindo a gente vai soltar ele porque ele vai ser a isca e nós vamos buscar quem está por trás dele então solta o obsessor, deixa ele embora que a gente vai perseguir ele e aí eles rastreiam esse obsessor até achar o covil ali de toda aquela falange negativa e entrar num embate espiritual para aprisioná-los e encaminhá-los para que eles parem de atuar negativamente existe a possibilidade de dar alguma coisa para esse espírito? sim, muitas vezes por quê? porque às vezes ele não é um espírito negativo ele foi negativado por um pedido e para neutralizar isso basta você positivá-lo e muitas vezes para positivá-lo você tem que neutralizar dando aqueles elementos e positivar dando algum elemento extra então vamos supor que o seu desafeto negativou um espírito dando uma vela, um charuto e um copo de pinga marafa e aí ele foi lá no transporte incorporou e falou olha, me deram aqui uma vela, um charuto e um copo de pinga então você vai lá dá para ele uma vela, um charuto e uma garrafa de pinga você deu mais do que ele recebeu então você tem aqui uma energia vou dar um exemplo aqui de potência 3 essa potência é só referência, tá gente? não é realmente uma potência nesse sentido uma potência 3 negativa vindo aqui e você deu a sua potência 3 mas você deu algo a mais uma potência 4 então o que aconteceu? elas se neutralizaram e você continuou com uma energia aqui a mais positiva então você positivou aquele espírito ele passa a não atuar mais contra você ou contra quem quer que seja então quando uma pessoa encarnada faz uma demanda com elementos seja ativando a energia dos elementos ou seja, dando isso para alguém essa demanda pode ser quebrada desta forma a segunda possibilidade é quando essa demanda vem de um ser espiritual e como eu já disse lá no nosso primeiro vídeo o ser espiritual ele não faz demanda elemental ele faz demanda somente energética então é preciso recolher esse ser espiritual é preciso trazer ele é um outro tipo de obsessor é um obsessor que ele não foi mandado até você ele veio até você porque ele tem ódio de você ele é o seu desafeto então, na primeira situação a gente tinha um desafeto encarnado que pagou para um obsessor vir até você esse obsessor ele vai receber alguns elementos ele vai ser encaminhado e ele vai te esquecer porque você é só um trabalho para ele agora, esse obsessor que é o seu desafeto está te atacando ele tem que ser aprisionado recolhido, levado para tratamento ele não vai por vontade própria não existe nada que você possa dar para ele normalmente esse obsessor quando se manifesta num médium através de transporte ele vai fazer o que? quando perguntarem para ele o que te deram? não vou falar não me deram nada essa pessoa merece eu não gosto dele então, acaba virando um ataque direto um ataque pessoal é importante perceber a diferença nas falas um deles vai falar mandaram, me pediram, me deram, me pagaram o outro vai falar ele não presta ele não é bom ele não é legal ou seja, ele vai atacar você que está sendo demandado esse espírito normalmente ele tem que ser envolvido energeticamente e recolhido por quê? porque não adianta dar elementos para ele para positivá-lo ele tem uma situação pessoal contra você ele é um desafeto então ele tem que ser recolhido para tratamento para que ele possa se elevar futuramente se ele vai ter contato com você ou não é outra história já não diz respeito a nossa encarnação aqui mas ele deve ser levado para tratamento neste momento para que se torne um espírito melhor um espírito elevado um espírito de luz então são formas de tratamento diferenciadas a última forma que é autodemanda é muito mais complexa por quê? porque o trabalho não é um trabalho externo você não vai oferendar algo você não vai firmar algo para contrapor a energia você tem que trabalhar na energia da pessoa então é preciso fazer um descarrego é preciso fazer o que as pessoas chamam de ebó que o ebó não é da umbanda mas para você que conhece um pouco dos termos religiosos para você compreender é um ebó um ebó é um descarrego dentro da umbanda nós chamamos de descarrego é preciso ser feito um descarrego energético nessa pessoa por quê? porque é a própria energia dela que está atraindo essa autodemanda é uma energia mental é uma energia física, espiritual enfim e é preciso fazer um descarrego e um tratamento com essa pessoa um tratamento para que haja uma reforma íntima uma mudança do seu ser ela tem que propiciar a ela mesma uma nova oportunidade e para ela fazer isso é muito tratamento é muita conversa com o guia não é um único descarrego não é um único atendimento que vai resolver normalmente o guia vai falar para a pessoa olha, volta 5, 6 vezes aqui e ele vai conversando e vai tratando veja só as coisas não são engessadas então pode ser que na sua casa o atendimento ocorra de forma diferente do que eu disse aqui pelos métodos do guia-chefe da sua casa eu passei aqui um método genérico tá? na sua casa pode ser diferente e outra coisa não pense que só porque o guia mandou você voltar 3 ou 4 vezes é autodemanda isso não quer dizer que seja autodemanda tá? é uma forma de tratar autodemanda mas essa forma de tratamento também é usada para outras situações então não vai ficar com coisa na sua cabeça deixa a sua vida fluir no nosso próximo vídeo eu vou aprofundar nessa questão da autodemanda como a gente pode combater essa autodemanda o que gera a autodemanda e como evitar cair no ciclo vicioso da autodemanda porque que é um ciclo vicioso? porque quando você entra você fica num looping eterno você vai melhor um pouquinho piora melhor um pouquinho piora melhor um pouquinho piora porque esse ciclo é eterno até que alguém chegue ali e quebre esse ciclo então como não entrar no ciclo como quebrar esse ciclo nós vamos ver no nosso próximo vídeo se você tem interesse em conhecer mais sobre a Umbanda tem interesse em aprender sobre a Umbanda quer fazer um curso presencial curso presencial de teologia você encontra aqui conosco também tá aqui embaixo no mostra mais tem um link lá curso teologia presencial acesse esse link assiste o vídeo que tem lá coloca lá o seu nome seu e-mail nós estamos montando a turma e com certeza você vai ficar muito feliz em participar porque é muito compensador fazer um curso presencial é um divisor de águas na vida das pessoas não esqueça de deixar o seu like compartilhar esse vídeo com alguém deixar o seu comentário e se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se ainda da tape tá certo então muito obrigado por assistir até aqui um grande abraço e axé